Escuta meu amor Que viveria pra me amar, pra me amar E de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei, que eu passei junto a ti Amor eu já vou indo É tarde eu vou partindo Eu já amei demais Não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu, escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor Não morreu, escuta meu amor Não morreu, escuta meu amor